Hoje eu simplesmente decidi fazer o dia de algumas pessoas mais felizes Eu vou entrar no CS, jogar um mata-mata, um casual, talvez até um competitivo Em busca de pessoas humildes, de pessoas legais Que não tenham skins de CSGO e sonho em ter Eu acho que com isso eu posso melhorar o dia da pessoa Às vezes ela tá passando por algum problema pessoal E obviamente que não é uma skin que vai resolver isso Só que é a skin que vai deixar ela mais contente Que vai dar um pouco mais de ânimo e às vezes até esperança pra ela Com isso ela vai acreditar que existem pessoas boas Que os problemas podem ser solucionados Eu simplesmente quero animar o dia das pessoas E consequentemente eu posso melhorar muitas outras coisas na vida dela Pelo menos eu espero Eu não vou sair distribuindo facas e skins caras, não Pegar algumas skins legais, porém um pouco mais baratas O que importa aqui não é o preço e sim o valor sentimental, podemos dizer Porém, se esse vídeo tiver muito, muito like Tipo, mais de 15 mil likes Eu trarei um vídeo distribuindo facas para pessoas unidas no CSGO hoje Skins legais, porém um pouco mais baratas Se o vídeo tiver um feedback excepcional Vou distribuir facas, demorou? Lembrando também, todos os vídeos do canal que ultrapassam 10 mil likes Até 24 horas tem sorteio Uma Glock Moonrise Então você que tá vendo esse vídeo Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Me siga lá no Instagram ArrobaCachorro137 E comente quais das skins que eu vou distribuir hoje E você mais gosta e por quê Daqui 24 horas eu vou fixar um comentário aleatório E o comentário fixado vai levar uma linda Glock Moonrise para casa Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom Cachorro na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a Caldo Cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Link tá na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro1337 Pra quem não me conhece eu me chamo Rian E seguinte pessoal Hoje eu estarei ó Pegando skins aqui no maisresgo.net Mas vai ser bem rapidinho Não precisa sair do vídeo não Vai ser bem rapidinho Porque essas skins eu vou guardar no meu inventário Daqui 7 dias eu vou distribuir Eu estou gravando isso daqui 7 dias antes de realmente pegar essas skins E distribuir para as pessoas Obviamente que eu preciso pegar as skins de algum lugar Então eu vou pegar aqui no maisresgo.net Que na minha opinião é o lugar mais seguro O melhor lugar para você apostar e pegar as skins de CSGO Lembrando, caso você queira entrar aqui no site E realizar algum depósito É só utilizar o cupom DOG2 Tudo maiúsculo Não sabe como depositar? Vou explicar agora pra vocês Para depositar no maisresgo.net Primeiramente você precisa entrar no site Pelo link da descrição Logar com a sua Steam Depois você vai clicar no saldo Embaixo do seu nome Aplicar o cupom DOG1 Tudo maiúsculo Clicar em recarga de saldo Você pode depositar por cartão de crédito Boleto Utilizando o método de G2A Ou então depositar as suas skins de CSGO Para depositar as suas skins de CSGO Clique aqui em SkinPay Confirma Adicione o seu trade link aqui no SkinPay.com Selecione as skins que você quer depositar Clique na opção de atender fundos para o CSGO.net E depois é só aceitar a proposta na Steam Utilizando o meu cupom no site Além de receber 25% de bônus em cima de qualquer depósito Você também participa do sorteio de todos os vídeos aqui no site Boa sorte Depois que você utilizar o meu cupom Você pode preencher o formulário que está aí na descrição E aí você participa do sorteio De uma Shadow Daggers Slaughter Então mano Utilizou o meu cupom? Tive a printidade de tudo que eu pedi Preenche o formulário aí na descrição E quem sabe no final do mês você ganhe uma faca Vamos lá rapaziada 50 dólares Não vou pegar muitas skins não Vou fracionar aqui meu dinheiro Começar aqui abrindo essa do Lewandowski É para ser Preciso fazer isso daqui bem rápido Para não enrolar muito vocês MP9 Hipnotic Pô skinzinha da hora Nice Pagou a caixa 3 dólares Vou abrir a minha caixa aqui ó Segue a cal do cachorro É um pouco mais cara Mas vamos arriscar Putz Essa skin trollou hein mano Deixa minha caixa quieto Essa caixa aqui ó Josski Pouco menos de 5 dólares Aí está trolando Pô Mano Não é possível que eu ganhe uma faca Pelo amor de Deus mano Não é possível que eu ganhe uma faca Quando é para eu ganhar skin barata Eu ganhe uma faca Mas vamos fazer o seguinte Vamos vender E abrir aqui 5 vezes a minha caixa Gastando 60 dólares Eu não estou acreditando que eu ganhe uma faca Numa caixa de 5 conto cara Eu sou meio besta Os Psyrex Pô legal Vou vender só aqui o Confirmed Vou manter essas 3 Vou abrir mais 5 vezes aqui A caixinha Vender essas mais baratas Abri mais 4 vezes aqui Tem mais uma Fever Dream Então rapaziada Tenho aqui 5 skins Acho que 5 skins para 5 pessoas Está muito bom Vou retirar todas elas para o meu inventário Agora mesmo E aí daqui Daqui 7 dias Quando eu libero a Trace dessas skins Eu volto para distribuí-las Para pessoas humildes que jogam CSGO Rapaziada Chegou o grande dia Depois de 7 dias que eu retire aquelas skins Elas liberaram para a Trade Então temos aqui Uma USP Orion Duas dessa Alpe aqui A Sonho Febril E uma Mach 10 Piloto Neon Sendo que Essa Mach 10 E uma das Alpes São Stash Track O que é muito bom E eu também tenho aqui Algumas Glocks Que eu posso estar liberando aí Para algumas pessoas Que eu encontrar no mata-mata Casual, tanto faz Todos os vídeos que ultrapassam 10 mil likes Tem sorteio dessa Glock E quer participar do sorteio Explode o like nesse vídeo Se inscreve no canal Me siga no Instagram ArrobaCachamon367 E comenta O porquê eu deveria te dar a Glock Eu quero que vocês comentem aí Porquê eu deveria dar a Glock Para vocês Demorou? E se esse vídeo tiver muito like Eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo Distribuindo facas Para pessoas aleatórias O que eu acho que vai ser extremamente legal Porra, rapaziada Vocês podem se inscrever no meu canal? Tô começando agora Olha lá na fraqueta Gostaria do apoio aí de vocês Tô começando agora no YouTube Não tenho muito inscrito Quem pode se inscrever aí no meu canal Pra dar uma força? Tô me dedicando bastante Beleza, depois eu acho melhor Beleza, mano Deixa por não Vocês podem, por favor Depois se inscrever no meu canal? É sobre o que? CES? É de CES CES Você dá uma olhada ali depois? Ô, Coiseira Ô, mano Qual é o seu canal, mano? Eu tô precisando do canal de maquiagem Tu tem? Mano Ô, Coiseira Você se inscreve depois no meu canal, mano? Inscreve sim, pô Ô, valeu, véi De verdade Mano, gostei da Da humildade do Coiseira Ele pediu até o endereço Deixa eu ver se ele tem skin Se ele é um cara Ou se ele é um cara mais humilde Vou dar uma olhada aqui no inventário dele O inventário dele é privado Ô, Coiseira Você tem alguma skin, mano? Não tenho nada, mano Só tenho essas que ganham mesmo Você quer que eu te dê uma skin? Você gosta de Alpe? Ou quer skin just? Não, pra mim Eu curto Alpe Eu curto outro Me adiciono aí na Steam, então Que eu vou te mandar uma skin, véi Já vou adicionar já, mano Gostei da humildade do cara, mano Foi o único que me deu atenção Quando eu falei do meu canal Mano, aceita Libera a sua lista de amigos aí Que tá cheia Aí dá uma vaga pra mim Que eu te dou uma skin Gostei da humildade do cara, mano De verdade Ele não é mais inscrito Não conhece o meu canal Mas foi o único que se disponibilizou, né? A entrar no meu canal Dar uma inscrição Então, mano Curti, cara De verdade, mano Caralho, gato Caralho, porra E aí, mano? Caô, não é possível E aí, parça É mesmo? Qual o vídeo? Ah, lá do Contrato de troca lá Que pegou a A Medusa Boa Cara, esse vídeo de ontem, mano Deixa eu ver cá Você se maluco O Glock, você não tem skin, cara Ele só tem skin humilde, mano Eu vou adicionar ele E o DN O DN já tem umas skins ali Ele já tem uma Alpia Zimov e tudo mais Que assim É uma Alpia Zimov, querido ou não, né? Como você tá, mano Como tá essa tarde sua aí de sexta-feira Ah, tá Porque eu acabei de sair do hospital Sério, mano? O que que houve? Sério Ah, tava com os problemas aí Tava gripada e tava tudo cansado Não saía nem da cama Ah, que isso Eu acho que com isso Eu posso melhorar o dia da pessoa Às vezes ela tá Passando por algum problema pessoal E, obviamente Eu gostaria de fazer a sua tarde um pouco mais legal Você deixaria? Me daria essa oportunidade? Ah, como, velho? Poderia te dar uma skin? Deve ser Posso? Poderia, poderia Me aceita aí na skin, então Vou mandar um convite Já aceitei, aceitei Já aceitou? Ah Vou te mandar uma proposta aí de troca, então Ô, Glock Você tá falando que você não tá disponível pra troca, mano A conta é nova? Que é porque não tem skin guard Putz, cara Aí trolou Coiseira aceitou Deixa eu ver se ele tá disponível pra troca O Coiseira tá disponível pra troca E pro Coiseira eu vou dar essa Alp aqui Deixa eu confirmar no celular a trade Ô, Coiseira Mandei uma proposta de troca aí pra você, mano Uma skinzinha Não conhece o meu canal Não sabe quem eu sou Mas não tem problema, mano Importante que ele foi o único que... Ô, valeu, cachorro Você passa o canal aí Que eu vou passar pros camaradas meus também Dá uma força Olha lá, mano Só colocar no YouTube Cachorro 1337, mano Cachorro 1337? 1337 Tá, 1337 Isso, isso Precisa lá depois, mano Eu já vou lá agora Valeu, cara Tamo junto Tirei agora num casual, rapaziada Pessoal Que, se eu não estou enganado Aí, ó E você é o CSR? Puta, que pariu Vai Fala de novo, viado Você é o CSR, por acaso? Na moral É o cachorro É o cachorro É o CSR? Quem é o cachorro, velho? Claro que é o CSR Olha a voz dele Caraca, a voz é igual do CSR, mano É sim, tio Olha a voz Igualzinha, mano É o CSR É o CSR do Ceará É, então Por que o CSR? Você é meu inscrito, mano? Sou, viado Então me fala aí qual foi o último vídeo que eu postei Que louco, louco Que 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 louco Deixa eu ver se ele Caralho Se ele tem skins, o CSR O CSR da DPL Quero o CSR com a foto do Cold, mano O YouTube é famoso Ô CSR Vou dar uma skin pra ele, mano Foi o melhor que ele reconheceu Me aceita aí na Steam Já aceitou na Steam Bora Fica aqui na areia comigo Fica aqui na areia comigo Aí, ó A 3D tá liberada Eu vou dar a skin mais rica pra ele, mano Vou dar a WP Start Track aqui Ô Te mandei um presente aí, CSR Ó O CSR morreu Preciso morrer pra escutar o que ele tá falando Ô CSR Te mandei um presente aí na Steam, mano Tá paradinho aceitando a trade Certeza Deve tá emocionado Ela tá ditando Mano Dei porque eu vi que ele era humilde Não tinha nenhuma skin E foi o primeiro que me reconheceu Assim, tudo mais, cara Ô CSR Oi, oi, oi E aí, sabe pra aí a Zika? Deixa eu ver como é Dropa aí Pera aí Vai lá aqui, pera aí Tá nos suas costas já, mano O cara tá crazy, mano Deixa eu ver essa Eagle aí Deixa eu ver essa Eagle aí Dropa aí, deixa eu ver essa Eagle aí Essa Eagle, tô Ó o Coiseira mandando mensagem aqui, ó Boa, Coiseira Eu, eu, eu Passei a mão, passei a mão Olha Olha Zika, hein, mano É nóis, cara Obrigado pelo carinho De verdade, viu Cachorro, pera aí, ó Vou ver Os pizinhos? Eu sou muito teu fã É nóis, mano De verdade Vixe, velho Tá gravando Tá gravando? Será que eu tô gravando? Velho, eu não sei Vixe, mano Não sei Mano, os caras ficam emocionados, velho Mas isso que é legal, velho Velho, eu tô jogando Velho, eu tô jogando a parte daqui O cachorro Um 337 entrou, viado Cara, é que as esquinas Ele me deu uma alp Ele me deu essa alp aqui, viado Cara, firmeza, mano Emocionado E aí, galerinha Salve Tudo bom, mano? Cachorro? Cachorro quieto, cachorro, não Quem é cachorro? Ué, o seu canal não é cachorro? Não Pois eu sei seu nome, foi mal Meu canal é Wave IGL Caralho 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 Tipo Tipo Wave, só que não Eu não sei Isso aqui senão tu me encaixou Eu quem, mano? Você assiste meus vídeos? Não, poxa não Não Você assiste meus vídeos, ô Magic? Claro Todo Então qual foi o último que eu postei? Eu postei Não, o negócio é o seguinte Eu quero fazer um desafio valendo skin Vocês topam? Desafio aqui pra vocês valendo skin Desafio é o seguinte, beleza? Eu vou fazer uma pergunta E vocês vão ter que responder no chat do jogo aqui, demorou? O último foi da Medusa Foi da Medusa sim Ó, vou fazer uma pergunta Quem acertar a pergunta no chat Respondendo no chat Ganha uma USP Orion, pode ser? Tá lá Mano, a pergunta é só pra quem assiste o meu canal e me conhece, hein? Eu quero saber qual é a minha skin preferida Ah, vai dar uma Adelor Quem falou que é Adelor? Eu Caraca Você assiste bem a mim então, hein, mano Ou você acertou na cagada Eu assisto, pô, todos os vídeos Caraca, mano Vou te mandar uma skin aqui, então Aceita aí no Steam Deixa eu ver aqui se ele já aceitou Aí ele já aceitou Deixa eu dar pro pó aqui uma troca E o... Nossa, ele é muito humilde, mano Ele não tem uma skin, velho Eu vou fazer o seguinte Eu vou mandar a Mech E a USP, cara Ele é realmente humilde Eu vou mandar uma Glock, mano De verdade Esse cara merece, velho De verdade mesmo Ô, Medic Olha a proposta de troca aí Que vai chegar, mano Beleza Vê se você vai gostar do packzinho Do PNBAs Viu aí, Medic? Chegou, chegou? Chegou Valeu, viado É nóis, mano É nóis, velho É nóis, cara Nem tô acreditando nessa porra, velho Como assim, mano É nóis, cara É nada, mano É nada Ô, Medic Que que tem então? Fala comigo É o quê? Fala comigo Mano, é... Mano É muito legal ter o reconhecimento das pessoas E principalmente Você ter a possibilidade de fazer as pessoas felizes, mano Sério, é muito top, cara É muito top mesmo isso daqui, velho Ó, rapaziada Manda salve aí pro vídeo geral É isso aí, mano Gostei demais da experiência O primeiro cara Foi o, assim, o único que se disponibilizou A se inscrever no meu canal Ele, sei lá, não me conhecia Achou que eu era ou nada Ele realmente achou que eu era um cara que tava conversando no YouTube Os outros eram inscritos E, mano É muito top isso, cara É muito, muito, muito top Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Lembrando que com muito like Eu irei fazer uma parte do desse vídeo Distribuindo facas, cara Facas E é isso aí, rapaziada Aqui no canal com a Show 1337 Vídeos todos os dias Às 19h Então se inscreva, ativa o sininho E passa aqui todos os dias nesse horário Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo no canal com a Show 1337 Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri